Chega desse blá 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 Não adianta tentar me enrolar Eu vou sair, eu vou beber cachaça O trabalho é só ralação Não aguenta a cara do patrão Eu vou sair, eu vou beber cachaça Fez da sábado e domingo Vou reunir toda a galera Vamos sair, vamos beber cachaça Oh, vida de solteiro Oh, vida de solteiro Bebeja bem gelada O uísque e o redbull Todo mundo animado Todo mundo quer dançar e quer beber Cachaça Oh, cachaça Oh, cachaça Chega desse blá 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 Não adianta tentar me enrolar Eu vou sair, eu vou beber cachaça No trabalho é só ralação Não aguenta a cara do patrão Eu vou sair, eu vou beber cachaça Sexta, sábado e domingo Vou reunir toda a galera Vamos sair, vamos beber cachaça Oh, vida de solteiro Oh, vida de solteiro Bebeja bem gelada O uísque e o redbull Todo mundo animado Todo mundo quer dançar e quer beber Cachaça Oh, cachaça Oh, cachaça Oh, cachaça Oh, cachaça